Terra bonita demais Estrada real, turismo rural e hotéis fazenda Com um ar tão puro, um lugar seguro Pra família inteira Paraíba do Sul, Rio do Interior Povo acolhedor, só felicidade Da que nasci, cresci e aprendi Na simplicidade da simplicidade Terra bonita demais O clima e a paz da natureza Rainha das águas minerais, palmeiras imperiais De tanta beleza Tem luz, estrada real, turismo rural e hotéis fazenda Com um ar tão puro, um lugar seguro Pra família inteira Paraíba do Sul, Rio do Interior Povo acolhedor, só felicidade Aqui nasci, cresci e aprendi Na simplicidade da simplicidade Paraíba do Sul, Rio do Interior Povo acolhedor, só felicidade Aqui nasci, cresci e aprendi Na simplicidade da simplicidade Aqui nasci, cresci e aprendi Na simplicidade da simplicidade Que nasci, cresci e aprendi Que nasci, cresci e aprendi Que nasci, cresci e aprendi carvedi Loki A LULSE Moda